Música É o seguinte São 1h10 da manhã Eu tô... Eu vou falar baixo, não sei se vai pegar o áudio Tô sendo uma bela Eu tava aqui respondendo os inscritos E vendo a possibilidade de outros vídeos Como vocês podem ver aqui E tô renderizando o vídeo pra... Pra essa semana E eu fiz o ritual do Slenderman na sala Eu fiz o ritual do Slenderman na sala Deixei hoje o segundo dia Tô terminando de renderizar o vídeo aqui E... Escuta um barulho tenebroso na sala Tem alguma coisa dando na sala Nesse exato momento E tá observando Cara, eu tô arrepiado Sério mesmo? Tô arrepiado É a segunda noite O ritual do Slenderman já iniciou Só que tem alguma coisa aqui Tá rastreando o Slenderman O que que é rastrear o Slenderman? Não sei se o áudio vai ficar bom Mas é melhor falar baixo Porque senão ele vai... Eu não posso fazer movimentos bruscos Uma, porque eu vou assustar E dois, porque ele pode vir pra cima Eu tenho um tracer É uma criatura do mundo espiritual Que se assemelha ao que seria o Slenderman Mas não é Tá Então eu tô aqui no meu estúdio Tá Tô renderizando o vídeo O tracer Ele tá andando Eu acho que eu consegui captar o áudio Os microfones já estão na sala Então acho que dá pra pegar E mostrar pra vocês Depois no EVP Mas o apartamento ficou bem escuro Com a entrada do tracer Os quartos estão muito escuros E isso não é legal Ele tá farejando O bandão Que tá Eu tô indo pro lado Porque ele tá andando E eu não quero que ele passe Pro corredor Então o tracer Ele vai farejar o bandão E vai procurar quem é Que tá com medo do Slenderman Pra pegar essa pessoa Lembra que eu falei pra vocês Que ele identifica o medo Então O interessante do tracer É que ele anda de quatro Só que ele é muito magro E meio cabeçudo Ele tem uma cabeça estranha E ele Ele respira pela parte de baixo Daqui Então ele vai farejando Ele tá farejando medo Como eu fiz a evocação do Slenderman Ele tá na sala Mas ele tá livre Ele pode andar à vontade Eu já voltei pro quarto Porque senão Vai dar meleca aqui pra mim Tá Só uma da minha E essas criaturas Elas têm permissão Pra andar A partir de umas duas horas Mas o cara já veio pra cá Ainda preciso deixar Algumas baterias carregadas Saco de bateria Preciso desligar umas coisas daqui Preciso carregar umas baterias E eu tô com o receio dessa criatura As coisas aqui são todas pequenas pra mim Assim muito louco assim Fazer tempo que eu não ficava Nesse horário fazendo coisas Eu vou ter que passar Acho que não tem mais nada aqui Pra eu ir pro quarto Deixa eu acender a luz Que eu não quero passar no escuro Não confio em Tracers Essas criaturas são muito ardilosas Eu vou ter que me marcar de novo Vou ligar a luz Pra ter que me abraçar no celular Eu vou ligar o celular Eu vou ter que me abraçar no 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 celular Estou no ar de dormir e com certeza ele vai fazer barulhos à noite, então vamos ver como é que vai ser isso. Tchau.